Oi gente, a nossa receitinha do dia hoje, tô vindo com uma receita de uma pasta de brilho gente, maravilhosa, e vai ser a primeira receita que a Vânia vai estar usando gente, a pasta de dente aqui vai estar entrando né pra essa pasta ficar bem abrasiva aqui, olha isso aqui, mas qualquer canal gente que já tenha feito usando pastas de brilho fazendo gente usando, olha a Vânia endoidando, fazendo pasta de brilho usando pasta de dente, qualquer marca né gente que só muda a marca, mas acho que a receita são as mesmas, podem estar entrando lá e tá deixando todos os créditos e likes pra eles aí que já tenham feito essa receita, colocando né gente, esse ingrediente, porém a receita não seja a mesma mas colocando a pasta de dente na receitinha aqui, pra ela ficar bem abrasiva aí, dando brilho até nas estrelas o que a gente vai precisar? aqui na panelinha a gente tem dois litros de água fria, eu ralei duas barras de sabão grisseiro e nada da IP, mas pode ser qualquer cor que vocês tiverem, eu ralei duas barras e deixei de molho antes vou ligar o fogo aqui com vocês, vai ser aquela pasta gente, com pouquíssimos ingredientes, vocês sabem que eu não passo receita eu tento diminuir o máximo pra vocês acharem tudo do lado da sua casa ali então, dissolver o que a gente vai colocar aqui? duas colheres de sopa né antes das duas colheres de sopa de bicarbonato, nós vamos colocar aqui três colheres de sopa do nosso creme dental aqui, mexer bem, depois duas colheres de sopa de bicarbonato e 100ml de álcool, gente, hoje eu vou estar usando nas pastas o álcool 46, bem fraquinho pra dar ideia pra vocês, porque eu não acho esses outros álcools aí não então é pra dar ideia, tá bom? eu vou estar achando aqui, já dá uma boa dissolvida e já volto com vocês olha que abençoado, já dissolveu completamente, vou desligar o fogo, olha isso como eu falei, dessa forma, triscou, dissolve, vamos pegar aqui a nossa pasta de dente, né pasta de dente, creme dental, né gente, cada lugar fala de uma forma mas, porém, é a mesma coisa primeira boa encorpada, dissolver, né, porque tá tudo quente aqui a segunda, vamos dar uma espremida, que a Vânia quer pegar esse resto aqui olha isso vamos pegar todo tem que mexer porque tá bem quente, né, sobe em corpo totalmente aqui super, super tranquilo, olha isso tem resquisas nenhum aqui ó, terceiro, gente, vamos apertar pegar todo sempre desce, né, pro fundinho olha isso dá um bom brilho aqui, né, gente foi fechar terceira colher pegar todo como a gente fala aí no canal, não tá bonito pra ninguém, né tem que pegar até o restinho que tá na colher ali olha isso gente, é três cores só, viu muito quente olha isso normal, essa esponinha levantar agora o nosso bicarbonato duas colheres de sopa mexer bem isso vai engrossando mexer bem pra dar em boa encorpada olha isso nossa, super rápido colocar o restante do bicarbonato agora mexer bem pra encorpar totalmente esse bicarbonato olha isso a grossura que tomou a base que ele vai encorpando olha isso mexer bem pra encorpar ó a grossura que pegou, gente mexer bem ó vai endurecendo aqui na panela mas a gente vai colocar um álcoolzinho aqui ainda olha isso mexer pra encorpar ó olha que grossura que pegou olha isso vamos mais porque ele tem uns bruminhos aqui tipo que abonato, viu, gente agora a gente levanta a gente vê aqui agora sim ó bem grosso olha isso pegar o nosso álcool que tá aqui do lado olha aqui, gente primeira vez a Bani vai pegar o vidro de alto que a Bani vai sair e vai mostrar de pertinho pra vocês olha isso aqui, gente primeira vez o álcool 46 ele é bem baratinho pra dar ideia pra vocês aí que não acham esses outros álcools, né olha, gente que grossura mas a Bani avistou uma bolinha aqui eu preciso desmanchar boa isso agora sim começar com o nosso álcool dá uma afinada boa depois você coloca o álcool mas é normal depois endurece perfeito mexendo ó colocar e encorpar viu, gente coloca e encorpa novamente olha isso que bonito que ficou menos mais já foi agora mexer bastante aqui pra dar uma encorpada nesse álcool o momento, gente que a gente põe um álcool todo é normal Vânia mas já tava grosso que você não tava dando conta de mexer afinou é assim mesmo ó encorpar bem aqui se tiver algum gruminho da era ó então cheirinho aqui do creme olha isso é espuma totalmente sequetaram né ó vamos aqui no fundo encorpando bem querendo endurecer a gente vai colocar nas forminhas agora quando a Rônia tava mudando todas as posições olha isso nossa tábua as forminhas Rônia não tem pode colocar em potinho de margarina viu, gente super certo vamos colocar agora só mais uma mexidinha aqui já tá querendo endurecer olha isso a primeira potinho fica branquinha viu, gente na cor do creme segundo pote pouquinha coisa vocês viram né isso cada potinho desse vocês podem vender gente por 5 reais viu voltando aqui nesses que a espuminha deu uma subida isso vamos pegar um pote pequeno agora ele vai pegar aqui só um minuto olha aqui deu mais um potinho peguei um potinho menor o que vocês vão fazer agora precisa que essa pasta né gente fique bem lisinha pra vender e pra ficar bem bonita que a espuma que tá aqui em cima ó o meu borrifador com álcool vocês tem que abaixar pra não ficar essa espuma branca em cima olha isso tá vendo um barulho de um carro de som ali qualquer coisa agora ele vai ter que tá gente o nosso álcool tá caindo direto aqui vamos aqui isso olha isso gente eu vou dar uma paradinha só um minuto olha aqui como ficou aquela espumona grande né que tava em cima eu abaixei totalmente com álcool com o mesmo álcool que eu coloquei na receita agora sim eu vou deixar endurecer assim que endurecer eu volto com vocês oi gente voltei aqui com vocês nossas pastas de brilho gente em menos de 3 horas endureceram todas olha aqui que linda como eu falei pra vocês é bom a gente borrifar o álcool né pra tirar aquela espuma pra dar um acabamento bonito olha isso porque dessa forma vocês podem vender bem vendida né que a gente tem um defeito de tá comprando com os olhos então ela tá perfeita olha isso aqui super super consistente se quiser desenformar gente ela desenforma perfeitamente tá bom de repente vocês não tem várias e várias forminhas pra colocar pode desenformar e plastificar e a pessoa que comprar colocar ela lá na sua vasilinha de sabão né pra tá lavando as louças aí e eu vou fazer o testezinho aqui pra vocês olha aqui bem firme Vânia tá fixe gente ó perfeita e aqui a menorzinha a gente vai fazer o teste com ela né lavando uma tampa aqui Vânia mostra aí gente ficou lindo 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 olha isso aqui a cor olha isso nossa aguinha aqui não tem nada nosso ombriozinho não tem nada vamos passar aqui olha isso nossa pasta e vamos lavar uma tampinha que tá aqui gente ó o tanto que a bichinha ficou firme ó olha isso olha isso aqui os amantes né gente de ali a vasilhas olha aqui vamos nessa tampinha aqui que não tá olha isso aqui vai dar uma passada boa nela depois a gente vai levar ali pra enchar agora a banana não é boa nesse aqui não viu gente quem é boa é a gorete eu já falei pra vocês eu sempre que faço pasta dou pra ela porque aquela ali vocês não tem noção e que as panelas da gorete não é pra furar gente mas arranca muito ó esse aqui já tá ficando escuro aqui já ó arrancando aqui aquela parte ó só pro lado de dentro vamos lá de fora agora depois a gente vai levar ela ali da enxaguada mostra aí olha esse aqui arranca super bem gente aquela cor fosca que tá no alumínio aquele alumínio morto ó pra tudo mano eu vou lavar só alumínio não tudo que tiver na pia ali vocês vão poder usar ela olha aqui tanto que ela tá espumando olha esse aqui ó bastante né ó recuperado boa eu conheço gente que tira uma vez por semana pra estar areando todos os alumínios ali do armário gente vai tirando dá dó dá pra pentear o cabelo olha isso agora ele vai enxaguar aqui prazer vocês aqui na pia comigo dá um continuado o que que é melhor né a gente apoia aqui na pia vou enxaguar e vou levar aí com vocês agora a torneir aqui não vou parar olha esse aqui vou levar aí pertinho pra vocês ver tranquilo recupera perfeito 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 ó levar de pertinho vou tirar a bacia da minha mano faz essa aqui de cês aqui de apertar a tampa olha isso olha o tanto que recupera ao outro lado coisinhas né que a gente tá ali no nosso banheiro ajudou dar esse brilho todo né gente perfeito perfeito agora olha quanto que eu posso vender vou deixar nossa princesa aqui pegar um paninho aqui do lado pra gente colocar nossas pastas aqui pra gente finalizar gente olha que lindo que ficou pode vender gente por 5 reais cada uma viu é o preço que o pessoal vende aí 500 gramas cada né mas olha a cor que ficou tá parecendo que foi feita com leite purinho viu gente olha e aqui a gente usou que tá do mesmo jeito vendo e essa eu já vou deixar ali na pia pro meu uso aí assim que vai acabando eu vou pegando as outras aqui a gente tem que ficar economizando né gente tudo quanto é forma olha esse aí bastante eficaz compensa fazer olha isso custo baixo né custo baixíssimo e porém muito eficaz podem tá lavando é tudo não necessariamente só os alumínios não tá bom espero que vocês tenham gostado duvidam joinvani eu gostei mas uma receitinha de pasta de brilho né essa é abrasiva né pra tá limpando massa queria que vocês entrassem no canalzinho da minha netinha o mundo da Dudinha Ventura eu vou tá deixando o link do canalzinho dela já na descrição desse vídeo tá bom siga o canal gente no facebook vani aventura leandro no instagram vani dicas caseiras lá embaixo tá o contato comercial do canal qualquer coisa urgente vocês podem tá entrando por lá também tá bom vocês que são inscritos no canal eu agradeço de coração a cada um de vocês vocês que não se inscreveram ainda gente se inscrevam pra ajudar o canal a crescer mais tá bom fiquem com Deus até a próxima receitinha com soda ou sem soda tchau 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 tchau